Olha, pela intensidade do vento, talvez, esse começo de vídeo fique bem, digamos assim, barulhento. Mas para seguir que a Timbando tá chegando aqui. Vamos mostrar pra vocês. Põe mostrando pra vocês. Mas não é vlog de jogo do Grevy. Vamos ver se eles acompanham nas redes sociais. Vamos ver se tá aberto aqui. Abriu o coisinho. Olá, tudo bem? Eu vou ali na casa da Katelyn, da Kek. Deixa eu te passar aqui certinho o apartamento dela. É 900 aí? Exatamente, é 900. Pera aí, ela me passou no grupo aqui. Deixa eu achar o grupo. Sim, estou aqui na casa da Kek. Porque vamos utilizar essa quadra aqui, ó. Para gravar um desafio. Exatamente, desafio da Live Tricolor. Não, hoje é barulho de vento, barulho de cortar grana. Tá foda. Vou entrar ali. Aí eu continuo falando. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Foi. Aí sim. Desafio da Live Tricolor, gurizada. Desafio da Live Tricolor. Por esse novo projeto. Que a gente vai publicar lá no canal da Kek. Mas eu farei os bastidores aqui do meu canal. Putz, peguei um elevador sem espelho. Cadê, cadê? Aí foi. Aqui. E esse desafio da Live Tricolor serão cinco episódios nessa primeira temporada. O primeiro episódio será hoje com eu e Kek contra Notag e o cara lá do FBI Tricolor. Depois eu confirmo o nome com ele ali quando eu chegar, porque eu esqueci. Mas enfim, eu queria deixar já registrado nesse começo de vídeo, que é uma parceria do Grêmio Historiador e também da KTO Brasil. O link das dois estão aqui embaixo na descrição. Usando o cupom Cotimbeiro na KTO Brasil, tu consegue 20% de cashback. E o Instagram do Grêmio Historiador está aqui embaixo na descrição. Tentando proteger o microfone do vento. Estamos aqui na quadra que nós vamos jogar. Está ali o nosso diretor, barra produtor. Barra garçom. Gabriel Pujol. E também o Rafa dos Vídeos vai fazer a mão dos vídeos aí pra nós. A Kek está resolvendo sei lá o que lá na portaria lá. Mas está lá a minha dupla e a gente já está fardadinho aqui. Olha o Bagaça, né, que deu a camiseta. Bagaça emprestou a camiseta, porque a única camiseta da KTO que eu tinha era uma de gola polo. Vale, jogar de gola... Olha o vento, cara. E jogar de gola polo, eu já estou de máscara também, né? Agora vamos tirar. E esperando os convidados do dia. Eu ia falar os perdedores do dia, mas acho que ia ficar um pouco pesado. Ah, eu estou de salto alto total. Eu vou fazer o que eu fiz. Eu vou fazer o que, ó, eu vou fazer o que. Eu vou fazer o que eu fiz. Vamos ver, ó. E acabou de acabar o desafio já E apesar de eles estarem levando pra casa O fardo da Brahma aí, ó Eles perderam, né, Kelly? Eles perderam, eles perderam Começamos com o pé direito, deu aquela Catimbada A gente esqueceu que eles precisam postar nos stories Que são o pato nosso Verdade Mas inicialmente a gente ganhou Essa aí eu deixei quieta Porque daí eles não iam querer Queriam querer barganhar Vai no Tass Vai pra Suíça Aquela lá, tá lá Tem o VAR, não, mas não pegou Não, se pegou a gente faz outro A gente faz outro lado aí pro teu canal Bora, bora, bora Vou deixar aqui na descrição e também deixar O FBI Tricolor Aqui embaixo na descrição O FBI Tricolor é bacana Tem uma história Só que ele nem sabe, tá Mas assim, afinal O Grêmio Palmeiras Todo mundo me xingou, né Quando acabou o jogo E aí eu falei assim Meu, agora se a pessoa não tem um nome E não tem uma foto do ser humano Eu silencio Mas o que que eu fiz? Não Aí sei lá como Tá, passou Eu fiz isso Eu tinha essa regra Fiz isso Aí esses dias, cara Eu não sei o que foi Que um tweet teu viralizou muito Assim Esses dias atrás E pra mim não aparecia Aparecia assim Indisponível Deve ser um topo sério Que tu não sabia Pode ser Pode ser Daí o Crespo O Tô na folga Falou Meu, meu, que tweet é esse? Tem um monte de gente compartilhando E pra mim não aparece Daí ele mandou o print Ah, esse aqui Do FBI Tricolor Eu digitei live Silenciado Não, eu silenciei vocês Entendeu? Eu silenciei vocês Mas o Cavani, certo? Cavani? É Por causa que ele falou Que ele não É, depois do hate Que eu sofri na final Na gola do Brasil Aí Aí é isso Aí depois ele começou a te seguir É, não Daí eu vi tu No vídeo dele Eu falei Ah, pelo menos Esse fake tem cara No aeroporto Porque fake tem cara Eu fico pro depo E daí eu gosto de stalkear o fake Eu descubro tudo do fake Daí eu fui e achei que ele está grande Ele bota no Instagram Ele bota direto Só que a tua conta é bloqueada no Instagram Mas a tua foto era fazendo uma defesa Não, tua conta é privada Não é nada Talvez não é Mas eu só vi uma foto Tô jogando bola no campo É isso Vamos tirar uma fotinha E é isso O Gabriel tá registrando tudo isso Eu também É o vlog do Gabriel Alegrete é Grêmio ou não Alegrete é Grêmio Peraí Alegrete é Grêmio Senão eu cancela o meu CPF Ai, gente E é isso Meus queridos amigos Esse foi O vídeo de hoje Nesse primeiro episódio Dessa série Que eu e a Kex Que eu e a Kex Estamos produzindo Não dá pra sair do carro Sem levar a chave, né Muito obrigado a todo mundo Que acompanhou esse vídeo Muito obrigado a KTO Muito obrigado ao Grêmio Historiador Os parceiros Desse projeto Que eu e a Kex Estamos publicando, né Vocês provavelmente já viram Se não viram Primeiro link na descrição Tá o vídeo completo Pra vocês Esse foi um vídeo Mais de bastidores E agora eu já vou começar O próximo Tá ligado Então vai ser Tipo Vingadores Guerra Infinita E Ultimato Ó, recreio Recreio Hora do recreio Vai começar Vai terminar esse agora Siga o Laca Timba E até o próximo vídeo E já vai começar o outro Vai ser bem engraçado isso